Você falou aí que você está no Instagram, no YouTube. Cara, eu queria saber como que você se organiza para conseguir alimentar de conteúdo todos esses lugares com frequência e um conteúdo bom. Beleza. Bem, de forma simples, eu faço sempre um planejamento. Então, toda semana eu planejo, por exemplo, qual vai ser o meu conteúdo que eu vou postar no meu feed do Instagram. E do YouTube também. Então, todo final de semana eu já faço esse planejamento com base, também leva muito em consideração, perguntas que eu recebo no meu público. Então, eu sinto que eu estou recebendo muitas perguntas de um determinado assunto. Eu vou e faço um conteúdo sobre isso. Eu caso agora de semana, por exemplo, que eu postei um vídeo sobre valuation. Eu vi que boa parte das perguntas que eu recebia no meu Instagram, por exemplo, era se eu tinha alguma planilha de valuation, como é que achava o preço de uma ação. Eu peguei e pensei, não, eu vou fazer um vídeo sobre isso para solucionar esse problema. Então, de forma simples, é assim que eu planejo o conteúdo que eu posto semanalmente. Assim, os stories, que eu sou bem ativo no Instagram, eu estou há mais de um ano sem... Um dia, todo dia sempre tem stories. Eu não deixei um dia sem postar nada. Então, assim, é mais natural. Às vezes, eu estou aqui no computador e eu vejo aqui alguma coisa, eu vou lá e falo sobre isso. Sempre estou interagindo com o Instagram, mas assim, com o pessoal lá do Instagram, mas é algo que vai ficando muito natural ao longo do tempo. Então, por exemplo, aí eu estou há mais de um ano criando conteúdo, claro que não é muita coisa, mas assim, um ano você fazendo todo dia a mesma coisa, você vai criando ali uma casca, já vai ficando algo muito mais natural de se fazer. Então, hoje, por exemplo, às vezes eu acabo algum dia sem ter alguma ideia de post ou algo do tipo, eu vou lá e em cinco minutos eu já penso em algum conteúdo, eu vou lá e posto, assim. Então, com o tempo vai pegando o jeito e vai ficando bem mais automático, pode-se falar assim. E hoje você faz tudo sozinho ou você tem uma equipe, sei lá, um editor, uma galera que te ajuda nos lançamentos, como é que é? É bem assim, eu faço tudo menos a parte, como é que eu posso dizer assim, as únicas coisas que eu não faço são designs, assim, então, sei lá, arte do meu Instagram, landing page, assim, eu delego que eu não sou o melhor cara de design nem de programação. Então, essa coisa assim eu delego e também a edição dos meus vídeos eu não sei o que faço. De resto, tudo sou eu, tudo mesmo assim. As tabineus também se enquadram nesse design, então. Oi? Eu vi que deu uma melhoradinha nas tabines, eu tava lá no canal, as últimas tabines são mais legais. Eu estudei um pouco mais e mudei o estilo agora, mas as tabines sempre fui eu que fiz. eu vou fazer uma melhoradinha nas tabines, eu vou fazer uma melhoradinha nas tabines, eu vou fazer uma melhoradinha nas tabines. eu vou fazer uma melhoradinha nas tabines, 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 eu vou fazer uma melhoradinha nas tabines. Obrigado.